Leonardo Silva Revisoras e Revisoras e Revisoras e Revisoras Leonardo Silva Revisoras e Revisoras Para mim, tudo é energia. Acontece que para mim tudo é energia e conexão. E o mais incrível é que a gente pode fazer através do uso de energia solar e energias renováveis para transformar a vida das pessoas. Mas isso é algo que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Na verdade, para mim tudo é energia, porque energia pode ser química, física, biológica. É a troca que a gente está tendo aqui hoje. Tudo é energia. A gente está habituado a usar diferentes fontes de energia para se desenvolver. Acontece que, socialmente falando, historicamente falando, a gente está habituado a utilizar fontes que não são ambientalmente amigáveis. a gente está utilizando, a gente utilizou durante o nosso processo histórico, energia que vem da força humana, energia que vem da força animal. A gente utilizou a queima de madeira, carvão. E até hoje, a maior quantidade de gases do efeito estufa vem do setor de energia, porque a gente utiliza fontes que não são renováveis. Eu acredito que, para a gente continuar se desenvolvendo, é fundamental investir em fontes de energias que sejam renováveis, que sejam menos impactantes para o meio ambiente e que sejam, então, mais adequadas e que diminuam, mitiguem os efeitos das mudanças climáticas. Dentre todas as fontes de energias renováveis que existem, eu sou apaixonada pela energia solar. Para mim, a energia solar é a fonte de todas as fontes de energia. É a energia do sol que faz parte do processo da fotossíntese e a gente pode utilizar na biomassa. É a energia do sol que movimenta os ventos e que a gente pode utilizar a energia eólica. É, inclusive, o sol que faz com que a Terra seja aquecida o suficiente para que a gente esteja vivo aqui hoje. Para mim, a energia solar é a base de tudo. E o mais incrível é poder utilizar essa fonte de energia com o uso de tecnologia para captar a luz do sol e gerar energia térmica e elétrica. Eu sou cientista ambiental, engajada e ativista pelo movimento de mudanças climáticas há oito anos e não seria possível acreditar em transição energética se não fosse através da inclusão. Para mim, é impossível falar sobre transição energética, sustentabilidade, se não for de forma inclusiva e que não faça parte da inclusão das pessoas para transformar as cidades em cidades mais sustentáveis. Acontece que, no Brasil, são 11 milhões de pessoas que não têm acesso à energia elétrica. Dessas 11 milhões de pessoas, 2 milhões estão localizadas em comunidades isoladas na Amazônia. E a gente pode até achar que esse problema está muito longe. Mas no Rio de Janeiro também existem quase 800 favelas que não têm acesso adequado à energia elétrica ou acesso precário ou até falta de energia. E para a gente trazer a sustentabilidade à tona, fazer parte do movimento que vai fazer com que a gente tenha menores impactos ambientais relacionados à questão energética, incluindo essas pessoas. No Rio de Janeiro existe uma rede de favelas sustentáveis que influencia e tenta trazer a aplicação dessa tecnologia que parece muito distante desses espaços para que essas pessoas tenham acesso à energia limpa, democrática e de qualidade. Além dessa iniciativa, existem outras possibilidades da gente mudar esse cenário. O uso de cooperativas, que o próprio nome já diz que é a cooperação de um grupo de pessoas que têm um objetivo em comum, que nesse caso é gerar energia, pode, através de placas solares, captar a luz do sol, gerar energia elétrica, botar na rede elétrica e gerar créditos que vão ser abatidos na conta de luz. Bem, eu não preciso me estender muito aqui falando como a energia impacta a nossa vida e como que a falta de energia pode impactar na saúde, na educação, na cultura e no lazer. São iniciativas como essas que vocês podem ver aqui na foto que fazem a diferença, transformando as cidades sustentáveis de dentro para fora, fazendo com que a gente tenha um impacto local para atingir metas globais. A Revolução Solar, que é uma ONG, está aqui atrás da gente, no Morro da Babilônia, no Chapéu Mongueira, é a primeira cooperativa de energia solar no Brasil. Através dela, vai ser possível impactar a vida de muitas pessoas que estão ali, cooperando com a iniciativa, e reduzir até 30% da conta de luz. Além disso, existem outros projetos que estão atuando no Brasil, através do Mais Luz Amazônia e Luz pra Todos, que fazem instalações de energia solar nessas comunidades isoladas, sem acesso à energia, ou, então, que usam fontes fósseis para conseguir desenvolver atividades econômicas ou, enfim, sobreviver. E parece desafiador falar sobre democratização do acesso à energia no Brasil, um país com o nosso tamanho, mas, na verdade, isso já é um objetivo que está sendo pautado. A gente tem como meta atingir a energia limpa acessível para todos até 2030. E como que a gente consegue fazer isso? Além, é claro, das políticas públicas e todo o incentivo e engajamento que essas iniciativas estão atuando, estão pressionando, é fundamental que a gente haja em redes. é através de você, você, de mim, de todos nós, que a gente consegue fazer com que essas iniciativas sejam vistas, apoiadas, e que se tornem possíveis de serem multiplicadas para trazer, então, a transformação que a gente espera na matriz energética. E é essa ideia que eu vim compartilhar com vocês hoje. Muito obrigada.